E aí Bola tocada nas costas da marcação, Gomes com espaço cruzamento Jogada perigosa para a entrada da grande área Sander, aquele centroavante se coloca muito bem, tem 37 anos Como o Muricy falou, o Lédio e o Muricy falaram no nosso aquecimento O time joga em função dele, tempo vai passando, 33 minutos Tem lançamento, Silva no peito, na grama, na linha de fundo, cruzamento, é para o Sandy Tenta o giro, faz a proteção, ainda Sandy girou, clareou Perde ângulo, volta a jogada com Silva Marcação é pesada em cima dele, Jeromel contra Silva Jeromel contra Silva, Silva passou, se deu bem, tocou para o Martínez, bateu para o gol Marcelo Grosso Silva batendo o escanteio para o time argentino Cobrança na entrada do pequenário, toque de cabeça, Groi Groi de novo Agora a La Banks De novo brilha a estrela do goleiro do Grêmio Precisa sair, mas quer continuar assistindo ao Sport TV? Acesse o Sport TV Play Acompanhe a programação ao vivo e reveja os programas quando quiser Andrada se complicou, toca por cima, bola por baixo, não, a melhor opção era por cima Tecnicamente, Muricy, tecnicamente não é uma bola fácil Mas mais uma vez o Andrada entregou Entregou, aí o jogador da Argentina realmente no remate já, ele atrapalhou, né, o Arthur São os instantes finais do primeiro tempo, tenta Lucas Barrios no pivô de costas, tenta o giro Ainda ele, tentou passar no meio de dois, Barrios tocou Lá vem Grêmio, bola para Ramiro, caiu, Lucas Barrios, está valendo tudo isso Sai jogando Silva Chutão do Gomes para frente, a torcida pede pênalti Renato vai à loucura aqui na beira do campo Partiu Edilson, soltou a bomba Retiro de meta para Andrada Velasquez, Sandi, pegou no Kahneman, sobrou com o Cortez, bateu para o gol Finalmente um lance perigoso É escanteio para o Grêmio No chute de Bruno Cortez Vamos ver de novo Bomba do lateral Tocou na bola o Andrada Primeira defesa do goleiro argentino do Lanús Andrada Abriu espaço, ainda Arthur Ramiro, Pedro Jeromel Lá vem Grêmio Tem cruzamento, bola para fora A torcedora leva as mãos à cabeça O Grêmio tem um bom momento Jailson cabeceando para fora E o Andrada estava no meio do caminho Ele ficou no meio E acabou Se atrapalhando também na comunicação com os dois zagueiros O goleiro é um goleiro muito frio Mas ele comete erros assim Que dá para explorá-los Kahneman pede o cruzamento Jail também Tem bola fechada A tentativa era para o Cortez Edilson Tome cruzamento na entrada da Grêmio O toque de cabeça para o bem Olha o gol É do Grêmio Cicero Cicero coloca o Grêmio na frente Um para o Grêmio Zero para o Lanús Ele tem estrela Ele gosta de marcar Gol Cicero Um Grêmio Zero Lanús Foi no abafo A virada de jogo O toque de cabeça na direção do Cicero Cara a cara O desvio Tirando de Andrada Cicero Um Grêmio Marca o primeiro Cicero Grêmio Um Lanús Zero Numa das poucas chances do Grêmio no jogo Cicero Bem colocado Oportunista Preciso Levantando o torcedor gremista Um Grêmio Zero Lanús Sai para a festa Cicero O Grêmio está na frente Sobra na entrada da grande área Toque de cabeça para dentro Andrada sai do gol Soco na bola Olha a sobra É com o Ramiro Bateu de longe Tem de jogo complicado aqui em Porto Alegre Renato joga água na grama 51 minutos no segundo tempo E o juiz apita o fim do jogo Termina a partida O Kahneman vai à loucura Um Grêmio Cicero Zero Lanús Alô amigos do Sport TV La Fortaleza Em Lanús Decisão da Libertadores Já bombando Já dá pra dizer Já tá bombando no Sport TV Vem aí Lanús e Grêmio Alô amigos do Sport TV Falamos mais uma vez ao vivo Aqui da Argentina Vem aí o grande jogo final da Libertadores Vem aí Lanús e Grêmio pra você Estamos trazendo a imagem da torcida do Grêmio Serão 5 mil Lembrando que iremos cerca de 30 mil Um pouco mais de 30 mil Um pouco mais de 30 mil Na arena do Grêmio A torcida do Lanús Dizem Eu não sei se é um dado verdadeiro Que o Lanús tem 40 mil torcedores E cabem 40 mil pessoas Aqui no estádio Lanús e Grêmio Vem pro campo A Confederação Sul-Americana Preparou festa Tem fumaça Tem bola do jogo Tem libertadores Esperando o Grêmio Mais uma vez O Grêmio Quer a Copa O Grêmio Quer o Tri Tá linda a festa em La Fortaleza Grêmio venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em Porto Alegre A tensão é flagrante A expectativa é imensa O estádio é pequeno Mas Vamos citar mais uma vez Pro tamanho do Lanús O estádio é bem bacana Pelo Lanús Que perdeu o primeiro jogo em Porto Alegre Andrada O goleiro número 28 Aí você tem a escalação do Lanús Andrada Gomes Herreira Hoje joga no time titular Ao lado do Guerrenho Velasquez é o capitão Tem 37 anos Marconi Um volante muito bom Pasquini E Martínez Completam o meio campo Silva pela direita Sandy pelo meio E a costa pela esquerda Essa é a escalação do Lanús E os reservas Você vê a direita no vídeo Vamos trazer agora pra você E a escalação do time de Renato Gaúcho Renato Portalupe Marcelo Groen É o goleiro Aí a escalação do Grêmio Edilson na lateral direita Jeromel Bressan Novidade Bruno Fortes na lateral esquerda Essa é a zaga do Grêmio A linha de defesa do Grêmio Jailson E Arthur fazem a proteção Jailson com a 25 Arthur é o número 29 Ramiro joga pela direita Luan um pouco mais centralizado Fernandinho pela esquerda São os homens de criação No meio campo do Grêmio Especialmente o Luan E Vamos ver se o Barrios Desencanta hoje O centroavante é Lucas Barrios A escalação do Grêmio Exposição tática do time E você tem agora o banco Que tem mais uma vez Cícero Everton E Jael no banco Vamos confirmar a arbitragem Pra você Responsabilidade O jogo pode ser quente Deixa eu fazer uma correção Essa é a arbitragem do jogo passado Perdão Nós estamos Mostramos a arbitragem do jogo passado O Bascunhã foi muito criticado No jogo passado Henrique Cáceres é o juiz Eduardo Cardoso Assistente número 1 Juan Zoriz É o assistente número 2 O quarto árbitro É Éber Aquino Temos VAR hoje Mário Dias Vivar Está no VAR E Messias de Saldivar São os árbitros de vídeo Pedir especial Para a história do Grêmio Para a história do futebol brasileiro A Goethe está Impressionante É raro isso aqui na América do Sul Um minuto de silêncio Respeitado Aplaudido Mais uma vez Fica a nossa mensagem De fé A oração Para a família De todos Os 71 Que morreram No avião Que levaram a Chapecoense Para a Colômbia Apito o juiz Começam as emoções Do primeiro tempo A saída do Grêmio Vamos ver a postura do Grêmio Vamos ver se o Lanús Parte para cima Tem lançamento para frente Bola tirada pelo Herrera São os primeiros movimentos Velasquez O Lanús deve tomar a iniciativa Nesse início de jogo O Grêmio tem a vantagem De jogar também pelo empate Mas também a postura da arbitragem Qual vai ser o padrão de arbitragem E vamos torcer por um jogo lindo Jogo bem jogado Sem pancadaria Sem catimba Renato já começa orientando O time do Grêmio Está vendo de novo a jogada Falta do Edilson Na costa O Andrada joga sempre aí Joga como um líbero Hoje o Guerrinho Está pela esquerda Guerrinho vem para a quarta zaga Velasquez toca no meio São os primeiros movimentos Do primeiro tempo Vale o título para o Grêmio Vale o tri Velho conhecido Das conquistas gremistas Renato Portaluppi Bola tocada na direção do Ramiro Pedro Jeromel Sandy ganhou Tem 37 anos É muito perigoso Sandy Martínez Trabalhando na direita Com Gomes Aí no Gomes Volta o lance aqui atrás Tradicionalmente O time do Lanús É um time muito paciente O Marconi Conseguiu o drible Passou ali pelo Luan Bola trabalhada no meio Martínez Perdeu a dividida Barrios Dividiu por cima Ficam dois jogadores do Grêmio Tive a impressão Tive a clara sensação De que o Barrios Vem bem por cima Na dividida Falava ainda há pouco De um jogo limpo Você está vendo aí Uma entrada do Ramírez Do Martínez Em cima Do Jailson Jailson fica sentindo E olha que legal A torcida do Grêmio Faz barulho Pela sinalização Do Cáceres Luiz Ele marcou a falta Pro Grêmio No primeiro lance Esse lance que você relatou Do Barrios Já foi o segundo Tem falta mesmo Tem o chute do Martínez No Jailson E depois o Barrios Vem por cima Cinco mil gremistas Fazendo barulho Na Argentina Nós estamos apenas No início do jogo No início do jogão E o Almirão Já mandou o Zurbrigen Pro aquecimento Camisa 22 Falta marcada A favor do Grêmio Fogo amigo Fogo amigo Você viu ali O A bandeira Impedimento Marcado Chega pela primeira vez O Grêmio no jogo Eduardo Cardoso Acabou pegando O impedimento Na tabela Que começou Na jogada Que começou Com o Jailson Na entrada Da área Subiu a bandeira Pro Fernandinho Não valia O ataque do Grêmio Mantendo o estilo Sai jogando Por baixo O Lanús Na altura Acosta Deixa a bola Pro Sandy Joga sério Joga firme O Bressan Novidade Na equipe Do Grêmio A gente se aproxima Do quarto minuto Apenas Está só começando A decisão Lanús e Grêmio Falamos da região Metropolitana De Buenos Aires Na capital da Argentina Velasquez Domina Ramiro com ele Láutora Costa Tenta a tabela Rouba Jailson Ramiro Jailson mais uma vez Esse é o Grêmio Com a bola no chão Luan marcado contra dois jogadores Todo mundo na caça Na captura do Camisa 7 Por isso ele recua Jeromel domina De volta pro Luan Ficou apertado Luan neles O passo ficou muito forte Pro Arthur Briga Cortes Ninguém dá nada de graça Sai Faísca É o começo da decisão Está 1 a 0 No agregado pro Grêmio Arthur Falta nele Jogo parado Torcedor do Grêmio É quem faz barulho A torcida do Grêmio Nesse instante Engole a torcida Da maioria A torcida do Lanús O Lanús não tem o espaço Que deseja Pra articular as suas jogadas O Grêmio marca forte Olha o Ramiro Olha o Ramiro pro Barrios E agora o Guerreiro E agora o Guerreiro acerta A bomba do Edilson Solta a bomba do Edilson Edilson Cadê o Homem Bomba? Era muito mais distante Em Guayaquil Quando você Enfiou a bola No fundo do gol Edilson Fernandinho A bola ainda do Dressan E do Grêmio Dressan levanta a cabeça Enfia na linha de fundo Era pro Ramiro Bola muito forte É só tiro de meta E o começo do jogo O que é legal tem No time do Grêmio É a marcação Na saída de bola Os dois homens De lado de campo Em cima dos laterais E principalmente O Lucas Barrios Não dando espaço Pra que o goleiro Saia jogando Ele gosta muito Mas ele falha muito Uma bola roubada Em cima do Andrada Claro que isso pode ser Ah, a bola não saiu da área Tem uma coisa Tá de mano atrás Tudo bem Cada um resolve o seu Porque o do Grêmio É fazer a marcação Na saída de bola Roubar a bola ali Pertinho do gol O Andrada dá o toque Direto pela linha lateral O Grêmio sufoca O Lanús O Grêmio começa forte Começa bem Falam os comentaristas Fortes e esportes São só sete minutos Da decisão A partir de agora Lanús e Grêmio Jogando um lugar Na eternidade Vale toda a temporada Para as duas equipes Edilson pro Barrios Ele escora Tira a defesa Sobe a marcação O Grêmio já roubou Já Ilson Dá pro Luan O Luan enfia Nas costas da marcação Se recupera Gomes E tome marcação Na saída Andrada Se desfaz da bola Jeromel tá livre Jeromel joga sério No entanto Não domina Toca lá no alto Recuperação da posse de bola Pro Lanús Sandy tenta a inversão Toca mal Dá pra chegar Fernandinho Tá com ela Gomes vai se afastando Luan se aproxima Pra tabela Domina na meia Toca por dentro Era pro Barrios Barrios tentou sair da bola Marca ainda Ramiro A bola é do Grêmio O Grêmio Sufoca o Lanús Tá aí a tabela Luan de volta Pro Barrios Vai escorar Passou o Luan De primeiro Abriu o Fernandinho Cabe o chute Com a canhota Bateu cruzado Do Andrada Pegou Começa firme Começa forte O Grêmio fala grosso No começo do jogo É a vez do Lanús O empate já serve Pro Grêmio O Grêmio não quer Saber de empatar não Vem pra jogar futebol Pelo menos no comecinho Do jogo São oito minutos Passados Do primeiro tempo Marconi aparece Pra buscar o jogo Solta a bola de lado Luan Fecha na marcação Desce o Herrera Herrera nas costas Do Fernandinho Toque de primeira Pro Sandy Ele agasalha no peito Bressan Vai pra marcação Bressan por baixo Não consegue roubar Jailson vai apertar Jailson vai apertar Barrios também Deu o carrinho Limpo só na bola Martínez Fica com ela Volta no campo de defesa Para o Lanús Guerrenho Toca a bola pro Marconi É quando o volante volta Entre os dois zagueiros E se junta Ele vira mais um zagueiro Já tão explicado Pelo Pascual E pelo Edmundo Nas últimas horas Cortes Dá o combate Não acha Olha o Alejandro Bateu pro gol Primeira finalização do Lanús Alejandro Silva Bate sobre o travessão É tiro de meta Começa a animada final Essa é a transformação Do jogador uruguaio Quando joga em casa Ele joga aberto Como um ponto à direita Fora de casa Ele mais é um homem De marcação no meio campo Sabe driblar E sabe finalizar Nessa não bateu bem É um jogador pra ser marcado A gente recupera A batida do Fernandinho Na defesa do Andrada O Grêmio tem a bola Na defesa Com o Bressan Cortes Solta na ponta Pro Fernandinho Gomes vem na marcação Ramiro já mudou de lado Da direita Caiu pra Canhota Se atrapalhou com a bola É arremesso para o Lanús Aqui temos 5 mil Grêmistas na arquibancada Representando mais de 6 milhões De tricolores Aflitos Afrensivos Pelo tricampeonato Em todo o Brasil Barrios Ajuda na marcação Gomes é quem volta Bola pro Herreira Andrada mais uma vez Ele deu Duas vaciladas Que quase quase Terminaram em gol do Grêmio Na quarta-feira passada Tem que ficar de olho No goleiro Andrada Quando ele joga com o pé Fora da área Luan Bola Do Marconi Pelo meio Sai jogando o Guerreiro Como ela dominada Como ela trabalhada De pé em pé Toca o Lanús Não bastasse Uma final de Libertadores Ainda temos uma final Entre brasileiros E argentinos Marconi solta o passe Pro Herreira Bardios ajuda na marcação Alejandro Tentou de primeira Sobra tranquila Pro Fernandinho Com o pé direito Ele faz a ligação Lá pro ataque Luan divide É arremesso pro Grêmio A bola é do Grêmio Luan a um gol De se igualar a Sandy Escoco e Chumaceiro Como os grandes artilheiros Da Libertadores Nenhuma dúvida Último toque foi Do jogador argentino É arremesso para o Grêmio Cortes Arremessa forte Pro Barrios No ataque Fernandinho não sobe Barrios ainda insiste A bola tá viva Na saída Do Lanús Sandy Domina no grande círculo Jeromel dá o combate Não acha Lá torta a costa Edilson vai se afastando Na marcação Marcação reforçada Pelo Ramiro Pelo Arthur Luan fecha o espaço Pelo meio Com o Barrios Da do outro lado A dupla é Fernandinho e Cortes Pra fechar a porta No lado direito De ataque Do Lanús Gomes Bola pro Guerreira Sexta-feira Sorteio Da Copa do Mundo FIFA 2018 Nossa equipe completa Na Rússia Vamos conhecer os adversários Do Brasil Na fase de grupos A partir da uma da tarde Horário de Brasília Começa o sorteio Vem o Lanús Sandy Tá na meia Ramiro Marca De Bico Bressan Bressan bem Bressan dividiu Uma sequência Com o Martínez É falta de ataque Falta para o Grêmio E o começar do traje No Henrique Cáceres Fala Simon É a terceira falta Cometida pelo Martínez Cinco faltas no jogo Ele vai bem Tá controlando bem Acertou E apresentaram o cartão amarelo Aos cinco minutos Pro Guerreiro Portanto é isso aí Não dá pra levar só na conversa Tem que coibir também Jogada temerária É cartão amarelo Por enquanto vai bem Neste sábado Às dez e meia da noite Tem convidado Especialíssimo Aqui com Benja Benjamim Bach Recebe Adriano Imperador Imperdível Grêmio no ataque Barrios Pro Fernandinho Ele toca por dentro Desce Luan Dividiu Barrios com ela Acaba afastando ali O Herrera A sobra mais uma vez É do Bruno Cortes Fernandinho com a canhota Domina Devolve pro Cortes Alejandro Silva Volta pra marcar A bola saiu É arremesso no ataque Para o Grêmio Primeira demonstração De irritação do Renato Com o jogador do time Fernandinho Que aqui no campo de defesa Recuou a bola pro Bressan Na fogueira E que aqui Fernandinho jogue pra frente Arremesso pro Grêmio Era pro Barrios Tira a defesa Sobra Arthur No peito Do Luan Coloca no chão Ramiro Devolve Arthur Mais uma vez Jailson Contra ele o Martini Saiu a tabela curtinha Melhor pro Grêmio Jailson Muda de lado Da esquerda Vem pra direita Luan pisa na bola Não dá o drible Dá o tapa aqui embaixo Edilson aparece pro jogo Rente a linha lateral Contra o Bacosta É só arremesso pro Grêmio Não vejo mais o Edilson Mancar Como no começo do jogo Bom sinal Boa notícia Arthur Tá apertado pela marcação Do Pasquille Por isso muda de lado Jailson prudente Dá o tapa de primeira Atrás Bressan Arthur O Grêmio Com tranquilidade Cabeça no lugar E a bola no chão Troca passes Cortez Volta a bola Jailson Ficou mais apertado Pro Bressan Ainda assim Ele consegue a bola enfiada Arthur Na cavadinha Ramiro Escorrou de cabeça Barrios Pegou de primeira Bateu pra fora Esse é o Grêmio Domina Toca Não tá mais comigo Ela caiu Barrios Tentou pegar Na cara dela Não entrou o chute Foi mascado Pra fora Mas esse Arthur É perigoso Inteligente Viu que tava Pra fazer a jogada Pelo alto Fez Deu um passe primoroso Pra chegada Do seu companheiro Pena Que o Barrios Acabou desperdiçando O que que faltou Pro Barrios Ali Edmundor Ele podia ter Pego melhor Na bola Agora O que me chama Atenção É O toque O toque de bola Do Grêmio Tá envolvendo demais E muito bem A equipe do Lanús E quando O Lanús Tem a bola O Grêmio Tá espelhando A marcação Tirando a sobra E deixando O Lanús Em maus lençóis O Grêmio Planeça bem A decisão Fala o Edmundo Arthur Pascoal gosta dele Sai como era dominada Sem afobação Dá o passe lá na frente É arremesso Para o Grêmio Teve desvio Do Lanús Repito Sexta-feira A partir das nove horas Da manhã Acompanha a nossa cobertura Cobertura completa Do sorteio Dos grupos Da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 A uma da tarde Treze horas de Brasília Começa de fato A saírem as bolinhas Pra gente Desenhar Pra gente Definir os grupos Arremesso Para o Lanús Zero a zero Tempo passa E o placar agregado É do Grêmio Gol do Cícero E por enquanto Foi só Um para o Grêmio Zero para o Lanús Placar ainda Da semana passada Andrada toca Curto demais Melhor para o Edilson Ele não se aproveita A costa pedia Nas costas do Edilson Já tenta se recompor O Grêmio Esse é Velasquez Capitão da equipe Esfria Saída de bola Volta com o Guerrinho Andrada mais uma vez Lá no alto Herreira Gomes está na beirada Do campo pedindo E o Andrada Sai jogando assim Como se fosse Mais um zagueiro Velasquez Ramiro estava distante Na marcação Sandy de Calcaiar Falta do Edilson O Láutaro Acosta É muito rápido Deu o tapa na bola Veio só o carrinho Do Edilson Isso é lance Para o Amarelo Simão É lance Para o Cartão Amarelo Carrinho por detrás Chegou atrasado E aí os jogadores Cercam o Henrique Cáceres Não pode deixar isso aí Na pressão Que nem o Braguieri Levou A semana passada O cartão Depois de 4 minutos O Cartão Amarelo Apitou O Cartão Amarelo Apresenta logo Não caiu na pressão Dos jogadores Mas errou Era lance de Cartão Amarelo Melhor para o Edilson Melhor para o torcedor Do Grêmio Aflito em todo o Brasil 0x0 E esse placar é do Grêmio Nenhum cartão apresentado Para o Grêmio Até aqui Guerrenho Jogador do Lanús Já joga pendurado É um dos Zagueiros do Lanús A parada é a seguinte O Alejandro O Alejandro Silva Bate com o pé direito E o Pasquini É o canhoto Bola parada É sempre com ele Ou com eles Dependendo aí da opção Vem o Alejandro Ou vem o Pasquini Vamos ver se tem jogada Ensayada né Vilani Em Porto Alegre Vimos algumas Pasquini Ameaça Vem o Alejandro Bateu o Abeto Na segunda trava E subiu O Jeromel Tira da área Ela sobra aqui atrás Bola no Mandrada Barrios acredita Mete calor nele O Andrada é obrigado A fazer a ligação Lá pra frente Toca de cabeça O Martínez Recua de graça Para o Cortes Lateral do Grêmio Manda lá pra frente O Barrios se sentiu impedido Nem foi na bola Desce o Velasquez Pede o capitão A bola tá com ele Renato tá gesticulando Aqui na parte de baixo Da sua televisão Ligado no jogo Renato Portaluppi O técnico do Grêmio Marconi Barrios com ele Marconi Toca mais a frente Sandy Tenta a tabela Não sai A bola é do Grêmio Arthur tenta sair rápido Com Barrios O Grêmio prefere a cadência Até o Edilson fazer A bola chegar lá na frente Invertida Dividiu o Fernandinho De cabeça fica com ela Jailson De primeira Devolveu Fernandinho Olha o Barrios Para tabelar Teve reclamação de obstrução O árbitro não entendeu Assim Andrada sai jogando Apertado com o Velasquez Melhor para o Lanús Bola pelo meio Jeromel Esperou no tempo certo Martínez Na cobertura Cortes Manda lá para frente Era o último jogador Na defesa do Grêmio Marconi Apertado pela marcação Do Luan Domina Paschini Para a meia A torcida do Lanús Canta Timidamente Agora vai ganhando Um pouco mais de força Sente a dificuldade O Grêmio joga bem Jeromel corta Edilson Dá a saída Para o Grêmio Malandro Arthur Pouca idade Futebol de gente grande Ele atrasou a passada Tomou o tranco E o Velasquez Tomou o amarelo O Arthur foi malandro Ele atrasou a passada Para receber o tranco E amarelou O capitão Vejam só Aos 37 anos O Velasquez Foi na dele Simão E o árbitro agiu corretamente Ele chutou O Arthur por detrás Quando já havia Derrubado o jogador Ele cometeu a falta E depois Chutou o adversário Por trás Recebeu corretamente O cartão amarelo O Arthur imediatamente Mostrou o cartão amarelo Essa é a postura Amanhã tem mais Júlio Urbarranquilo E Flamengo Vale vaga Na finalíssima Da Comebol Sul-Americana Cobertura completa Com o nosso time Direto da Colômbia A informação Marcelo Groita Tirou a luva Para ajeitar A lente de contato Do olho direito Vilani Essa aí tem que arrumar Direitinho né Como é que é? Ele tem que arrumar Direitinho A lente de contato Tirou a luva Para arrumar ali Do olho direito Tem que enxergar bem O goleirão do Grêmio Ele já está Recolocando a luva Enquanto a gente Aguarda pela batida Do Edilson Da falta Flagrante do repórter Fox Sports Ligado no goleiro Do Grêmio E o jogo O Grêmio O Grêmio diminuiu um pouquinho A pressão Na saída de bola Faz uma marcação Meia pressão agora E mesmo assim O time do La Luz Não consegue chegar O Grêmio tem as melhores Oportunidades da partida É uma decisão Bem daquelas táticas Mas o time do Grêmio Está jogando bem 21 minutos 0 a 0 Esse placar é do Grêmio Acosta Domina o camisa 7 Dá para o Sandy Ele deixa a área Para fazer a tabela Recomeça na defesa O Marconi Já Ilson Vai cobrir o Gomes Bola enfiada na área Edilson está sozinho Tira Barrio se clama Que foi empurrado E para você Edmundo O que é que dá para a gente ler Nesse momento do jogo A equipe do Lanús Ela está tendo muita dificuldade Para sair Com a bola dominada E aí Porque a pressão E a marcação do Grêmio É muito forte Mas o Grêmio Também está recuando Um pouquinho mais Para ganhar espaço E está vendo que No toque de bola E velocidade Ele pode envolver E chegar ao gol Antes do Lanús Tanto é Que a torcida do Lanús Canta menos Do que os 5 mil gremistas Que aqui estão Bora do Growy Era para o Barrios Sobra com o Ramiro É do Grêmio O Grêmio tem Ficado com a bola Tem pegado os rebotes Já Ilson Faz o giro Em cima do Martínez Sofre a falta O árbitro dá vantagem A bola é do Luan Ele toca aqui embaixo O Ramiro Livre de marcação Mais prudente Prefere de pé em pé O Grêmio trabalha Edilson Arthur Arthur Jailson Lá no alto O Cortes Fernandinho Fernandinho Escora Faz o giro Fernandinho Língua de fundo Cruzou para o Barrios Ele testou para o gol Ele explodiu no Velasquez O Barrios Numa jogada muito parecida Com o gol Que ele fez contra o Botafogo Nas quartas de final Se antecipou Tocou de cabeça Explodiu no Velasquez O torcedor tricolor faz barulho O Grêmio vem para o ataque Tira a defesa do Lanús Ela sobra ainda com o Edilson Jailson de cabeça Ramiro Vem para a bola dividida Edilson Ramiro Pequenininho De cabeça fica difícil para ele De coxa O Luan Tenta o passe Para o Jailson Está na área Sai o Andrada Falta de ataque Jogo parado Falta para o Lanús Neste sábado Tem rodada tripla Liga Santander Campeonato Espanhol E muitas camisas De peso Votem aí Uma da tarde Atlético de Madrid Real Sociedad Sevilha e Lacorunha Na sequência Bilbao e Real Madrid Para fechar Vem o Lanús Bola para o Martínez Na entrada da área Marca Cortes Toca por último É do Grêmio Arthur Solta a bola curtinha Fernandinho Arthur mais uma vez Edilson Não tem ninguém Para dar opção Para o passe Para o Edilson Ele toca curto Arthur é atropelado Falta Falta do Pasquini Júnior Barranquille Flamengo É nesta quinta-feira Nossa equipe completa João Guilhermezinho O Quesada Todo o nosso time De reportagem Ricardo Lai Tem mais decisão Vale vaga Na grande final Júnior Barranquille Flamengo É o segundo jogo Flamengo vai vencendo Por 2 a 1 Você vê no Fox Sports Nesta quinta Tira de cabeça O Cortes Deixa a bola em campo Gomes Toca mais a frente Escapa na marcação O Lanús A Costa Pede pelo meio A bola era para ele Edilson Acompanhou certinho Afunilou o Edilson Foi até o final Com uma costa Jogo parado O Barros Estava impedido No ataque do Grêmio O time do Lanús Está desconfortável Em campo Por quê? Porque o Grêmio Ora marca pressão Na saída de bola Ora marca meia pressão Como eles gostam Como eles gostam da bola Trabalhada Saindo do Marconi Para passar para os meias O time não tem organização Agora eles vão organizar Saiu com o Marconi Vem aqui No lateral Para fazer a saída de bola Então aí é que É a jogada perigosa Quando eles têm A posse de bola E tentam trabalhar Tocando a bola Quando não O time do Grêmio Consegue surpreender Por que ele fez Esse gesto Antes de dar o cartão Para o Edilson Simão? Foi a terceira falta Do Edilson E por isso Pelo conjunto da obra Ele recebeu o cartão amarelo Cartão para o lateral Do Grêmio Falta para o Pasquini Levantar da área Preocupação Do Marcelo Groui Confusão Na grande área Do Grêmio Concentração Do Groui São dois jogadores Na barreira Enquanto o Jeromel Se posiciona Fica na cola Do Sandy Eu vejo o Fernandinho E o Arthur Se posicionarem Para a barreira Para protegerem A primeira trave Do Groui Alejandro Silva E Pasquini Mais uma vez Na batida O árbitro Vai chamar a atenção Desse empurra Empurra Diz que não quer Confusão Que a jogada Seja limpa Na grande área Agora sim Autoriza Henrique Cáceres Alejandro Silva Passa da bola Quem bate é o Pasquini Olha só o Groui De soco Afasta Alejandro Silva Pega a sobra Fernandinho Deu o combate Eu quero ver O contra-ataque Fernandinho Acelerou Para fazer Fernandinho Saiu o goleiro Boteu O gol do Grêmio O gol é todo dele Ladrão Acreditou Até o final Rouba Rouba Fernandinho Rompe todo o campo De defesa Do Lanús O goleiro Sai Ele dá um tapa Bola Para o fundo Do gol Por outro ângulo Fox Sports Mostra No peito No peito Fernandinho Estufa a rede Enche o pé Canhoto Dois Para o Grêmio Na decisão Total Zero Para o Lanús A Libertadores É logo ali O Edmundo Graças a forte marcação Da equipe do Grêmio E a condução de bola Que é muito difícil Fazer Essa transição Com a bola dominada Em altíssima velocidade Como fez o Fernandinho Escolheu o canto E Surpreendeu o Andrada Com um belo chute E um belo gol do Grêmio Que já merecia Estar vencendo 1 a 0 O Grêmio sai A frente Na decisão Também na Argentina Bressan dá o combate Faz a falta Puxa O Sand Falta Perigosa Para o Lanús Oswaldo Pascoal 1 a 0 Grêmio Rapaz A arrancada Era o Fernandinho Ele chegou Bufando Na hora de finalizar Já estava Meio cansado Mas deu uma Raquetada Que força Que ele meteu Na bola no chute Para fazer o primeiro gol Do Grêmio Dá uma certa Tranquilidade Para a equipe Brasileira E o time Do Lanús Já quer partir Para a briga Já tem discussão Já tem bate-boca Já tem ali O envolvimento Dos jogadores do Grêmio Com os jogadores Da equipe do Lanús Sandy e Lucas Bacchus Estão discutindo O Abdi só está olhando Para ver o que vai acontecer Agora pegou No breu Emilane Fernandinho Tembozinha Premiada Do Renato Wagner Martins Primeiro gol dele Na Libertadores da América Décimo segundo gol do Fernandinho Nesta temporada Ele que tem contrato Encerrando Em dezembro Tem que se apressar A direção Para renovar com ele O Grêmio tem que se segurar O Grêmio tem que se segurar Quase meia hora de jogo Vinte e nove minutos É só o primeiro tempo Tem muito jogo por vir Falta perigosa Para o Lanús Eu sou mais O Marcelo Growy Vinte e cinco metros Ponto três Vinte e cinco ponto três Metros A distância da bola Para a linha fatal Do Growy Alejandro Silva Na bola O Velasquez Também agora se apresenta Saiu Paschini Quem é que vem O Alejandro Ameaça Vem o chute Com a canhota Velasquez Palma Milagrou Milagrou De novo Voa O goleiro do Grêmio E espalma Pela linha de fundo É escanteio Já batido Pressão Bola na marca do pênalti No alto Subiu o Cortez A sobra é do Lanús O time Granate Tem que se atirar O Grêmio terá mais espaço Para contra-atacar Foi no contra-ataque Que o Grêmio chegou Quem sabe agora Quem sabe agora Capricha Tricolor Vem Barrios Ele solta a bola Para o Ramiro No meio Eu vejo o Luan Luan pede Ramiro Dá o tapé Para o camisa 7 O artilheiro do time Aqui o Edilson pede Está livre de marcação Bateu de primeira na área Passa na boca do gol Finalizou o Arthur Para fora O Edilson pede a bola O Edilson pede a bola O Edilson soltou o míssil Para ver no que dava Ela no miolo da área Achou o Arthur Quase quase o segundo gol Torcedor gremista Se segure aí Está de infartar a decisão Segundo jogo O Grêmio está na frente Vasquine Segura Dá para lá o Toro Acosta Tem muito jogo por vir Bola por dentro é pra ninguém Pra ninguém, domina a Groi Quer dizer que o Grêmio já merecia Há algum tempo o primeiro gol do jogo, Edmundo? Merecia, porque jogava melhor Era mais envolvente no toque de bola Marcava melhor E colocou em dificuldade Essa boa equipe do Lanús É só você ver, o lado azul e preto Tá em festa, não só pelo gol Mas o lado do Grenat Tá quieto, porque sabe Que a sua equipe, a equipe local Não faz uma boa partida Quer dizer, até na arquibancada A supremacia é tricolor A torcida do Grêmio faz mais barulho Em pleno estádio Fortaleza, canta torcedor do Grêmio Eu quero te ouvir, canta aí A banda louca não para Não para São mais de 5 mil grêmistas Fazendo a festa na Argentina 2 a 0 No placar agregado Com muito jogo por Vieira Canta aí Canta mais Festa da minoria No estádio Néstor Dias Pérez Quem canta mais forte Quem canta alto é a torcida do Grêmio Arthur Ramiro Arthur mais uma vez Luan vai na... Vai que dá Luan Ele evita a saída de calcanhar Tentou o passe Ofereceu a bola de graça Para o Marconi Pasquini Lá para a costa Na beiradinha do campo Domina o camisa 7 Ele é perigoso Acosta a funila Dá o passe Marconi Sai da zaga Agora vira volante mais uma vez Dá o ritmo Lá no alto Tentou o Gomes Roubou o Cortes Quase, quase dá Ainda para o lateral esquerdo Do Grêmio Bola de pé em pé Para o Lanús Sandi domina Cortes em curto espaço Arthur também Tem que tirar essa bola Olha só Alejandro Silva cruzou na área Corta Jeromeu No último instante Na casquinha do Jeromeu Ele salva o Grêmio Velasquez cruzou na área Tira Ramiro de cabeça Luan na entrada da área Tenta ainda Mandar lá para frente Mais para frente A bola é do Luan A bola é do Luan Devolve o Fernandinho Devolve para ele Sai a tabela do Grêmio Passa a metade do campo Luan já no campo inimigo Camisa 7 Fernandinho acelera Acelera também o Cortes Cortes está lá no alto Na linha de fundo Fernandinho pede É antes para o Ramiro De letra Já tira a velocidade Do contra-ataque O Luan cavou a falta Viu que o sistema defensivo Do Lanús se fechou Ele pediu a falta Um árbitro Em cima do lance Viu e deu Olha só Ele dá uma olhadinha Ainda para o Martínez Malandro Pouca idade E muito talento Para o menino de ouro Do Grêmio O Lanús vai ter que correr muito mais É a situação Para o time da casa Não é fácil Não só porque No placar agregado O Grêmio vence por 2 a 0 Mas o Grêmio joga muito melhor É mais envolvente E mais aguerrido Bate Luan Bate curto Recebe do Artur Ramiro Domina na meia Velasquez na marcação Contra ele Velasquez rouba Lá o Toro a costa O Artur vai fechar A casinha Morde o Artur Não consegue roubar Velasquez Está livre de marcação Edilson fora de posição O Edilson está lá No miolo da área Martínez Gomes Devolveu Lá o Toro a costa Antes Ramiro tira Está viva Martínez Por baixo Dominou Recebeu de volta Camisa 10 Agora pegou por último No Martínez Se sair é tiro de meta Posse de bola Para o Grêmio Aquecimento De quem? Aquecimento Dos jogadores reservas Dula Luz Demonstração De que o técnico Jorge Amirão Não está satisfeito Com o desempenho Da equipe argentina Jorge Amirão Técnico Dula Luz Que não vai ficar Para o ano que vem Pelo menos é isso Que crava a imprensa Local Mas o futuro dele É indefinido Ele que é o Técnico mais vitorioso Da história Do clube da Grande Buenos Aires Só se ele tirar Algum coelho da cartola Algum armador Gênio Jogador de velocidade Que possa surpreender Um driblador No mais O time do Grêmio Faz uma marcação impecável Sexta-feira A partir das nove horas Da manhã Acompanha a cobertura Completa do sorteio Dos grupos Da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 Vem o Grêmio Vem o Luan Se ele inverter Ele deixa o Barrios livre Luan segura Agora sim com desvio Ela vem fácil Fácil para o Andrada Não tinha espaço Luan Para fazer a inversão Ela toca na defesa E vem fácil Para o Andrada É o terceiro contra-ataque Que tem o Grêmio De mano Que acaba desperdiçando Então tem que aproveitar Melhor essas oportunidades Tá ganhando o jogo Mas tá tendo o contra-ataque Falta para o Lanús Passamos de 35 36 minutos Primeiro tempo Cícero E Fernandinho No agregado Dois para o Grêmio Zero para o Lanús Guerreiro Acosta Ramiro só cerca Acosta Toca no miolo Sandy Esperto Mais rápido Arturo O monstro Edilson Despacha lá para frente Barrios de cabeça Tentou resbalar Para o Fernandinho Quase quase Ele ganha Na velocidade do Gomes Ainda dá para o Fernandinho Ele insiste A sobra é do lateral Do Lanús Desce para o ataque Guerreiro Velasquez Bola recuada por o Andrada Guerreira E o Gomes No lado direito Domina aqui no meio No miolo Marconi Marrios só cerca Marconi Acosta De primeira Desce o zagueiro Guerreiro Bem Jeromel Não tem espação perfeita O Grêmio está precisando De um contra-ataque Mais um Para encaixar o segundo gol Marrios Não consegue a jogada individual Em cima do Marconi Ainda assim Descola Arremesso para o Grêmio Vantagem enorme Do Grêmio Na decisão O tricampeonato Cada vez mais perto A cada volta Do ponteiro do relógio O torcedor já imagina 83 95 2017 Grêmio Tricampeão da América Falta pouco E o Grêmio Mais do que o resultado Joga a bola Para isso Escapa Arthur Pisa na bola Faz o giro Dá para o Edilson Edilson para chegar Na linha de fundo O Velasquez Fez a obstrução Ô Simon Isso é falta Ou não é Simon Falta Na cara Do assistente Do Eduardo Cardoso Ele deveria cooperar Com o árbitro Uma falta Edilson botou a bola Na frente E ultrapassar O jogador Só foi no corpo dele Errou a arbitragem O Grêmio Marca a saída de bola Repare na imagem 2, 4, 6, 7 Jogadores do Grêmio No campo de defesa Do Lanús A bola já é tricolor Jailson pisa Faz o giro Contra o Alejandro Toca para o Ramiro Vai daí Ramiro Engatilhou de muito longe Presunçoso Batacante do Grêmio Bateu para fora Há 45 dias Milani O presidente Romildo Bolzão Júnior Chamou o Fernandinho Para conversar Sobre renovação De contrato O Fernandinho Não quis falar Sobre o assunto Naquele momento O Corinthians Demonstrou interesse Na contratação Do jogador Fernandinho O autor do único gol Na Argentina 1 para o Grêmio 0 para o Lanús Que vem para o ataque Sandy Para fazer a parede O pivô Martínez bateu Bateu para fora Ela sobrou Na entrada Da área Do jeito Que ela veio Martínez Encheu o pé direito Numa bola mascada Olha só Ela pega no Bressan E sobra Para o Martínez Ele não Pegou bem Jogou para fora Rapaziada Pelo que eu estou entendendo O Grêmio não tem Muito o que mudar O que fazer Diferente Pascoal Edmundo O Grêmio está bem Está no jogo Certinho Certinho E alterna a marcação alta A marcação na saída de bola Com a meia pressão Alternando isso Não dá estabilidade Para o time adversário Sair jogando Desconfortável O time do Lanús Só consegue chegar Ofensivamente Quando vem com a bola no chão E aí falha a marcação Do Grêmio Duas ou três oportunidades É verdade Dá para melhorar Porque o time do Grêmio Está jogando uma partida Exuberante Está sobrando O Tricolor Gaúcho Daqui a pouco Fala o Edmundo Pascoal Gosta do Grêmio Desde o primeiro minuto O Grêmio encara A decisão Como se deve Copeiro Malandro Conhece o caminho Cinco finais De Libertadores E o Grêmio Vai ficando por enquanto Com o tricampeonato Tem mais Quer mais Fernandinho Na meia Deu Para o Bárrios Passa por ele Cai no Luan Luan dominou Bateu para o gol Sobre o travessão É tiro de meta Correr atrás É mais difícil Correr na frente É sempre mais fácil É isso que está fazendo o Grêmio Quando tem a bola Abusa Do toque de bola Mas abusa Mas abusa da forma positiva Trabalha bem De um lado Para o outro Esperando o espaço Espaço que aparece Porque a equipe adversária Apesar de serem Argentinos Hoje não marcam Bem como os Irmanos Normalmente fazem Quem faz isso hoje É a equipe do Grêmio Uma partida Impecável Exuberante Impecável O Grêmio vai vencendo 2 a 0 Na decisão De 180 minutos Marconi Dá a saída Para o Lanús Guerreira Está no campo inimigo Não sai a tabela O Lanús Não acha o Grêmio O Lanús Não consegue Ficar com a bola Arthur Sai Jailson Tentou o passe Para o Luan Vem desviada Caiu no Luan A condição É legal Eu estou contigo Crack Olha o menino de ouro Do Brasil Abriu espaço Para bater Luan Invadiu Vai fazer Golaço Golaço Gênio Crack Brilha Menino de ouro Do Brasil É do Grêmio Palmas de pé Para você Menino A prata da casa Embrulhou Lanús Ele embrulhou Lanús Colocou no bolso Com calma Frieza A jogada Parecia mascada Perdida Ele se infiltra Sai o goleiro Ele dá um tapa Ele dá um tapa na bola Com cavadinha Cirúrgico Para ver Rever Para rodar O mundo Gol da decisão Do Luan Do Luan Terrenho Arrumou Arrumou a bola Para a partida Para a partida Com muito Com muito Muito Com muito molejo E aí ele foi penteando Penteando Abrindo espaço E ficando cara a cara Com o goleiro De orgulho Parabéns E de lágrima E de lágrima E de orgulho E de esperança Bomba o coração brasileiro Em todo o país O Grêmio Está pertinho Pertinho De mais uma Libertadores O tricampeonato É logo ali O Grêmio Faz 3 a 0 Na decisão E tem mais Grêmio Repito Mais do que o placar A bola redonda O Grêmio Gasta a bola Na Argentina Cortes Dividiu Ganhou Tem mais Grêmio Luan Pediu É para ele Olha o Grêmio Olha o Luan Na meia lua Cavou para o Barros Para bater cruzado Para fora O terceiro Estava na forma Estava desenhado O time joga Da aula de futebol E o outro Está completamente Assustado em campo Esse é o time Do Danuz O dono da casa 40 mil pessoas A favor 5 mil torcendo Para o Grêmio Grêmio da aula De futebol Que espetáculo Esse primeiro tempo Tem que guardar Um DVD E mostrar Olha como é que faz Uma marcação alta Marcação média Olha como é que sai Um contra-ataque Olha como é que está Jogando o time do Grêmio Show de bola Da aula de futebol O Grêmio Gasta a bola Joga ao fino Dale, dale Tricolor Dale Grêmio Dois minutos Vamos aos 47 minutos Primeira etapa Atônito Torcedor do Lanus O torcedor do Lanus Não mexe Uma palha E vem o Lanus Martínez Dividiu o Bressan Joga simples Joga sério O garoto atira Lá pra frente 18º gol do Luan Na temporada Ele passa a ser O artilheiro do time No ano Ao lado do Barrios Também Que também tem 18 E esse gol Só saiu Vilani Porque o Luan Em Guayaquil O Grêmio O Grêmio da aula De futebol Jogo parado Arthur com problema No tornozelo Vamos aguardar O atendimento Do garoto do Grêmio O Vilani O Arthur é extremamente Habilidoso Ele domina a bola Ele sabe conduzir a bola Perto do corpo E os jogadores Do Lanus Já perderam A paciência com ele Agora foi a vez Do Pasquini Dar um pontapé Olha Essa jogada É pro Arthur Prestar atenção Porque ele deu um pontapé Quando o jogador Tinha a bola dominada Só porque ele Estava caminhando Com a bola No jogo Contra o River Plate O time do Lanus Fez um gol Os 44 Do primeiro tempo E entrou na partida O placar era igual 2 a 0 E 1 a 0 Na primeira partida Aqui não O Lanus Não consegue Encontrar O jogo Não consegue Ser apresentado A bola Só dá o Grêmio Olha É gol de Pelé É soco no ar De Pelé Numa decisão De Libertadores O que faz O garoto Luan Termina O primeiro tempo Com o Arthur Dois Dois para o Grêmio Zero para o Lanus Com o Arthur No chão Informação Do Wagner Martins A imagem Fox Sports Não temos entrevista Confere rapaziada Perfeito Vamos Para o intervalo Daqui a pouquinho Voltamos Fox Da Ali Grêmio Fox Sports Torcemos juntos Todos nós já fingimos ser o que não somos Use esse dom e engane quem você quiser Aprenda a ser um grande jogador de pôquer Gratuitamente no Poker Stock Se dá ou não? Não, é o seguinte Se for pancada Ele vai sentir dor Mas daqui a pouco Acomoda e continua O problema é se teve entorce A entorce você ainda tenta Mas aí a dor é insuportável Você acaba tendo que sair Mas me parece bem o garoto Vai começar o segundo tempo Para você ligado no Fox Sports O primeiro toque na bola Na segunda etapa É do Lanus Três para o Grêmio Zero para o Lanus No placar agregado Dois a zero Aqui na Argentina O Grêmio é um passo pertinho Pertinho do tricampeonato da América Esfregue as mãos Vale toda a sua torcida Você tricolor, você Grêmio está espalhado em todo o Brasil Começa o jogo E começa Segundo tempo Bola rolando Vamos nessa Na casa da Libertadores Daqui a pouco informações com Wagner Martins Com André Cavalcante A gente fica de olho no Arthur E na movimentação No banco de reservas do Grêmio Eu já passo todos os seus jogadores à disposição Pode ser agora O Renato tem Michel Em especial para o setor Ou mesmo Cícero Mais Jael Léo Moura Rafael Thierre E Everton Além do goleiro Paulo Vitor Vem o Herrera Toca pelo meio Bressan fecha o espaço Ela cai na coxa do Luan Que golaço do Luan Arte do futebol do Brasil Sandy Recupera para o Lanus Sai a tabela Jeromel Tira por baixo A sobra do Marconi Toca a bola Velasquez Solta na ponta Alejandro espera na grande área Lá o Toracosta Faz a jogada individual Vem a defesa do Grêmio Chuta por baixo Medilson queria Uma bola rebatida No Lá o Toracosta É o que está argumentando o Edilson Ele queria tiro de meta Vamos rever O Fox Sports Mostra para você Tiro de meta A bola saiu limpa Aliás Escanteio bem marcado A bola saiu limpa Pela linha de fundo Arthur segue mancando Escanteio batido Na primeira trave Barros toca para trás A sobra é do Lanus Marconi Devolveu na área Saiu gritando O Grou E fica oferecido Até o Fernandinho Dar um chute Lá para frente Andrada sai do gol Para participar pelo chão O Grêmio de olho No contra-ataque Até aqui Fernandinho e Luan Fizeram E por enquanto foi só Só entre aspas Grande resultado Parcial do Grêmio Aí o Lanus Tentando a jogada De infiltração Corta o Jeromel Marconi A bola é para o Herrera Arthur pediu para sair Arthur pediu para sair Olhou para o banco E fez o sinal de alteração Não consegue mais Ficar em campo O garoto Arthur No aquecimento Cícero e Michel O Michel foi chamado Pelo técnico Renato Portalupe Eu conversei com o doutor Paulo Rabaldo No intervalo Ele me disse Foi uma pancada muito forte No tornozelo esquerdo Vamos ver se ele aguenta Não aguentou Ele fez o sinal para sair Mas agora ele está pedindo Para esperar Será que ele está aquecendo De volta Do intervalo De volta do vestiário Edmundo Foi o que eu disse Se foi pancada A dor vai acomodando Ele vai esquentando Ela vai passando Né Aí ele está batendo Ali fincando os pés No gramado Aqui De La Fortaleza Estádio lindíssimo Né Apesar de Modesto Mas é bem bonito Ele não quer sair Ninguém quer sair De um jogo gigante Como esse Principalmente ele Esse meu campo do Grêmio É muito leve Ele vinha fazendo Um primeiro tempo Um jogo espetacular Claro que o Fernandinho E o Luan Aparecem mais Porque fizeram os gols Mas Ramiro E Arthur Excepcionais No jogo de hoje também Vem o Grêmio Bola invertida Barrios Tentou o toque De primeiro Ele deixaria O Luan A Cardo Não entrou O tapa do Barrios Mais um Para liquidar Grêmio Torcedor Tricolor Está curtindo Está ligado São mais de 5 mil Torcedores Aqui na arquibancada Do estádio La Fortaleza E mais de 6 milhões Em todo o Brasil Luan Tentava a tabela Com o Fernandinho Luan acabou chutando Sem querer O pé do Marconi Levou a pior O camisa 7 do Grêmio Que já está recuperado Marconi aparece Para receber Sempre ele Ditando o ritmo Do Lanús Ele enfia na área Jeronel No alto O capitão Sobe e afasta Ramiro Toca lá para frente Barrios Domina Escora Edilson Ditrivela Dá para o Luan Tem contra-ataque Tem contra-ataque Bola enfiada por dentro Ramiro Vem para a dividida Já havia impedimento Aliás já havia Falta marcada Para o Grêmio O que é que ele deu Simão? Quem marcou Na realidade Foi o assistente Lá do lado de lá Ele marcou mão Quando o Luan Cruzou a bola O adversário Interceptou A bola Com o braço Foi o Luan Zorrillo Arthur caiu Não dá mais Para o ator Uma pena Ver o garoto Sair Com tão pouca idade E um futebol De tanto refinamento De uma decisão De libertadores Por contusão Wagner Exatamente Apenas 51 jogos Completados Hoje Com a camisa Do Grêmio Este Baita jogador Que chegou ao Grêmio Com 14 anos De idade Veio de Goiânia Começou Nas categorias De base No Goiás Jogando Futsal O Grêmio foi lá Buscou ele E ele Sofreu bastante Muito Desde os 14 anos Saudade Da família Mas permaneceu Em Porto Alegre Para hoje Virar ídolo Com a camisa Tricolor O que é que muda Em relação a característica De um para o outro Pascoal É mais marcador Você tem um jogador Que tem força na marcação E qualidade na saída de bola O Michel É mais marcador Não tem o passe Não tem o passe refinado Não tem o domínio de bola Que tem o Arthur O Arthur tem até a elegância De chegar na frente Para uma Uma conclusão Acho que perde o time do Grêmio Na qualidade Na saída de bola Vai ganhar um pegador No meio campo Jogador que marca bem Mas perde aquele refino Aquela agilidade Na saída de bola Falta para o Grêmio E é boa A gente está revendo aí Lances do Arthur Bom tratamento Para o garoto Se tudo ocorrer Como a gente imagina Daqui duas semanas Tem Mundial Em Abu Dhabi Boa recuperação Para você Arthur São dois jogadores Para a batida Fernandinho Ou Edilson Dois jogadores Também na barreira Edilson Jogado em saia Colocada Luan devolveu mal Para o Fernandinho Se atrasa Com a bola no pé O Grêmio ainda assim Fica com a posse Fernandinho Luan de primeira Abre a jogada Edilson não parte Para a linha de fundo Luan vai ter que driblar Na contramão São dois jogadores Na caça do camisa 7 Do Grêmio Ele de trivela Faz a inversão Desafoga o Grêmio Toca a bola para o Bressan O zagueiro devolve para ele Com muita movimentação Luan já aparece Para receber Toca na contramão O Ramiro vai ter que se ajeitar Todo Para evitar a saída Em arremesso Para o Lanús Barrios Domina A bola sobe Ele escora mais uma vez Para o Ramiro Que não consegue o domínio A partir das 9 horas da manhã Nesta sexta-feira Sorteio dos grupos Copa do Mundo FIFA 2018 Conheceremos os adversários Do Brasil E das grandes seleções Que vão jogar A Copa do Mundo Já aqui No tornozelo esquerdo Com uma bolsa de gelo A câmera Fox Sports Mostrou o início Do tratamento No pé Canhoto Repito Do Arthur Milani Oi Clima quente ali Entre Sandy E Cortes Sandy Ou tentou Ou acertou De fato No pisão No Cortes Neste próximo sábado Campeonato Espanhol Tem clássico Cinco da tarde Atlético de Bilbao E Real Madrid Só no Fox Sports Bressan Bressan para a batida Com o pé direito Toca a bola no Barrios Ele escora de cabeça No peito do Fernandinho Ele controla com a cabeça Não saiu Está em jogo ainda Agora sim Chega a linha lateral Arremesso para o Grêmio Fernandinho mais uma vez Vai tentar a linha de fundo Ganhou o Fernandinho No pé de ferro Está na linha de fundo O Fernandinho Para o cruzamento Por baixo Ele espera a bola sair É sortido de meta Oito minutos Pascoal E o início De segunda etapa do Grêmio Para quem tem interesse Em marcar um gol Logo de cara O time do Lanús Não encontra espaço Para atacar O bom para o Lanús É o seguinte Fazer um logo Logo de cara Começar o jogo No segundo tempo Fazer um gol E aí botar um pouco De terror no time do Grêmio Não está conseguindo isso O time do Grêmio Continua jogando bem Continua fazendo uma boa marcação O Grêmio faz da bola Uma ervilha De tanto que o time do Grêmio Está gastando a bola hoje Gasta a bola Joga ao fino O Grêmio embrulha E aqui o Lanús 2x0 na Argentina 1x0 no Brasil 3x0 no agregado Vantagem enorme Só três gols Neste exato momento Salvam o Lanús Ainda assim Para empurrar a decisão Para a provocação Andrada Domina o Herreira Toca curto Gomes Herreira mais uma vez Recua O Grêmio bem postado Faz com que o Lanús Só troque passes laterais Luan e Barrios Cercam Michel acompanha o Martínez Pelo meio Herreira Zagueiro é obrigado A carregar Não é muito a dele Já perdeu o Gomes Rouba o Fernandinho O cortejo de primeira Coloca o Luan Para correr Que nem vai para a bola O Grêmio vai morder Com o Ramiro No meio Quase ele ganha Do Guerrinho Pelo alto E olha que o Ramiro É pequenininho Velasquez Bola na lateral Jailson Acompanha o Lautaro Acosta Jailson não acha o Acosta Na marcação Acosta cruza para trás Michel Vem para a cobertura Fita como era O camisa 5 do Grêmio Luan Bressan Com a canhota Manda do jeito Que dá lá para frente Quem toca nela É Gomes Vem para brigar Alejandro com o Cortes Barrios volta Para ajudar também Alejandro Silva Dá ponta por dentro Fernandinho não dá o combate Força o passe Para o Marconi Ele abre a jogada Do outro lado Velasquez não cruza Na primeira Em curta marcação Tira a distância O Ramiro Agora é o Edilson Quem ajuda Bola por dentro Alejandro Silva Para o Sandy Sandy cortou A batida Sobrou o Sandy de novo Para o gol Para fora Ela landeu a rede Mas pelo lado de fora Se safa A defesa do Grêmio Respira aliviado Torcedor tricolor Por outro ângulo Olha como essa bola Passa landendo a rede É bem verdade Que o Grove estava nela O Grove estava no lance Tiro de meta A torcida do Lanús Deposita esperança Nesse time Porque O cenário contra o River Era esse Conseguiu virar Perdendo por 3 a 0 No agregado Só que fez o primeiro gol Com 44 Do primeiro tempo Não trouxe Para a etapa complementar A responsabilidade De fazer todos os gols Marcou o gol No primeiro tempo Fez o segundo Logo de cara E aí se animou Foi aí que vacilou O time do River Plate Acho que o Grêmio Tem mais consistência Do que o River Que está realmente Trabalhando muito bem Em um momento ou outro Tem um vacilo Acontece um erro Na marcação Como agora Aconteceu um equívoco Na marcação Mas se o Luan Joga aberto Pela direita No espaço deixado Pelo Velasquez Porque ele vai ajudar O Acosta O time do Grêmio Pode chegar Pode ser por ali O caminho Para a marcação Do terceiro gol Falta um Para liquidar Sandy Briga até o final O Bressan Bressan não quer Deixar o Sandy Girar para a linha De fundo O Bressan Acaba fazendo A falta Para o Lanús Por outro angle Olha como o Bressan Dá o bote E não acha a bola Ele só acha As pernas Do Sandy E acaba Fazendo a falta Acorda o torcedor Do Granate Que lembra O time Esta noite Temos que ganhar No primeiro tempo Jogando bola O Grêmio Calou mais de 40 mil vozes Aqui no estádio La Fortaleza Apenas o Fernandinho Na barreira Timidamente Chega o Luan Aí o Alejandro Silva Para a batida Ou Paschini Alejandro Silva Ou Paschini Apenas Fernandinho Na barreira Repito Passa da bola Para o Alejandro Para o Alejandro Na segunda Trave Levantar Está viva Na área Até o Ramiro Despachar Tira da grande área O pequenino Ramiro Brigou o Luan Mas toca na contramão A bola O rebote É do Lautaro Acosta Bem limpo Sem falta Ramiro Rouba para o Grêmio Barrios Faz o giro Abra a jogada Para o Ramiro Luan pede pelo meio É para ele Está aí Com o camisa 7 Jailson De primeira Barrios Tenta escapar Da marcação Perdeu para o Marconi Limpo Sem falta Vamos para o jogo 10 horas e 5 minutos Horário local 11h05 Horário de Brasília O relógio vai passando E o título Vai se aproximando O tricampeonato É logo ali E o Grêmio Quer o Tri da América Para se juntar A Santos e São Paulo Como o maior Campeão brasileiro Do continente Ferreira Carrega o zagueiro Toca por baixo A bola é do Grêmio Com tranquilidade Edilson Sai pelo meio Barrios Fernandinho Ele tem o Michel Um pouco mais a frente Fernandinho Faz o drible Fica com ela Pisa na bola Dá para o Michel Michel com a canhota Faz a inversão Muito forte Passou do Ramiro É posse de bola Para o Lenus Amanhã tem mais Decisão Comebol Sul-Americana Quem vai para a finalíssima Para pegar o Independiente De Avejaneda Júnior Barranquilha E Flamengo Por enquanto Está dando Flamengo 2x1 no placar Agregado A partir das 9h da noite Nesta quinta Tem mais O segundo jogo Obstrução marcada Jogo parado Falta do Herrera Jogadores do Grêmio Terem cartão Simon É para amarelo? É para amarelo O Fernandinho Tocou a bola na frente O Herrera veio só no corpo Impedindo o atacante Do Grêmio De prosseguir na jogada Até agora Nós temos 27 faltas No jogo E 3 cartões amarelos O Arco vem bem Conduzindo bem Mas poderia sim Ter apresentado O cartão amarelo Para o defensor do Lenus Olha Parece que o problema É na costela Do Jailson É isso Wagner? É É o Fernandinho Que está caído Não é o Fernandinho Isso É o Fernandinho Ele está se recuperando Ali E levantando aos poucos Não parece Que assim seja Tomara Algo grave Para o Fernandinho Além da pancada Já está de pé O atacante autor Do primeiro gol O gol que abriu o caminho Vitória parcial do Grêmio 2 a 0 Luan toca curto Recebe de volta do Michel Está livre o Edilson Lá do outro lado A bola primeiro passa Pelo Jeromel Agora sim Para o lateral Caneta do Edilson Falta nele Abusou Homem-bomba Ó Já vai Está cedo Volta aqui Velasquez Jogo parado Arte do futebol Do Brasil Único futebol Pentacampeão Do mundo Representado pelo Grêmio Na decisão Quatro anos depois O futebol brasileiro Está de volta A final da Libertadores E o Grêmio A um passo Do tricampeonato Toca a bola O Lanús Lanús Quer voltar Para o jogo Passamos De dezesseis Do segundo tempo A bola está mais Para o Cortes Mais para o Cortes Bressan Tiro de meta Sandi briga Falta do Michel O Grêmio Vai picando O jogo Faz o tempo Passar No agregado Três a zero Para o Grêmio Aqui na Argentina Dois a zero O Grêmio Venceu no Brasil Um a zero Só o Grêmio Marcou até aqui Na decisão De 180 minutos E o Grêmio Pegou Um chutaço No primeiro tempo Mais uma Para a coleção De grandes defesas Do Grêmio Ao longo Da Libertadores Pasquini na bola Dois jogadores Na barreira Vem confusão Vem cruzamento Pasquini só ameaçou Alejandro Silva Tocou na segunda trave Grêmio No alto Voa o goleiro brasileiro Feito da casa Feito em casa A prata da casa Marcelo Grom E há 10 anos No profissional Campeão da Copa do Brasil Tricampeão gaúcho Vai conquistando a América Um dos pilares Um dos líderes Também da equipe Luan Tá na meia Lá no alto Jailson Outro jogador Feito no Grêmio Luan Outro jogador Feito no Grêmio Reclama de falta O árbitro mandou seguir O Grêmio já rouba Com o Jailson E fica Ligado também No Luan Estava reclamando ali Daquela pancada anterior Já tá recuperado Camisa 7 do Grêmio Jailson Toca pro Medilson Medilson tenta a infiltração O jogo está parado Falta pro Grêmio Ramiro queria cartão Pro jogador do Lanús O árbitro deu a falta Mas não aplicou o amarelo Esse Pasquini aí Ele deu aquele pontapé No Arthur No final do primeiro tempo Porque ele perdeu a paciência Que o moleque Deu show de bola nele E ele acabou Tirando o Arthur do jogo Agora foi lá E fez outra falta Esse cara aí Já tá sobrando no campo Edilson Vai fazer o levanta Vai daí Edilson Ele toma a distância Como se fosse chutar Direto pro gol Olha só Edilson Cruzou pro Jailson Ela passou o Barrios Tocou de cabeça Sobre o travessão Passou do Jailson Caiu no Barrios Ela tava muito alta No quique Ficou complicada Pro centroavante paraguaio A bola volta para o Lanús Neste sábado Dez e meia da noite Fala O Lanús Vem pro ataque Com o Velasquez Martínez Bola enfiada nas costas Do Fernandinho E do Cortes Muito forte A informação Daqui a pouco vai entrar O Moreno Com a camisa de número 25 Ele joga no ataque Pelo lado direito Jogador rápido De lado de campo É instantaneamente Confirma quem sai Acho que vai ser agora Viu André O Moreno 25 Portanto entra E vai embora o Herrera A novidade Do miolo da zaga Sai do zagueiro Pois é E aí O que é que ele deve fazer Ele vai recuar O Marconi E vai adiantar O Marcelino Moreno O Marconi já joga ali Uma espécie de terceiro zagueiro Agora ele vai ter Eles terão dois zagueiros Vão pro tudo ou nada Tentando nesses minutos finais Aí Pelo menos Uma saída honrosa Mas Os espaços vão aparecer Ainda mais Pra que o Grêmio Contra-ataque O torcedor do Grêmio Quer mais um Pra liquidar a parada Tá confortável Tá com margem Ainda assim O Lanús insiste 21 minutos Segundo tempo Quase metade Do segundo tempo Já era Marconi Dá o passe Alejandro Silva Por dentro Bola aberta Com o Gomes Olha só o Marconi Trabalhando mais uma vez Pelo meio Abre Pasquini Lá na ponta Velasquez Pedia O Velasquez agora Domina Velasquez recuou Como se fosse zagueiro Sai jogando com o Guerrenho O Grêmio O Grêmio todo Atrás da linha da bola O tempo passa E o Lanús Toca 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 O problema é que Pro Lanús O relógio passa E passa E passa a milhão Gomes Pelo meio Bressan Firme Sério Joga lá pra frente O zagueiro brasileiro Andrada Tá apertado A saída de bola Do Lanús Não deu pro Ramiro Não deu pro Luan Sentiu o Bressan Domina Gomes Olho no Bressan Martínez Pasquini Abril Alejandro Silva Espera na área A bola vem cruzada Fechada demais É do Grêmio Passou direto Tiro de meta Na formação tática Do time agora Do Lanús O lateral esquerdo Velasquez Passa a ser o quarto zagueiro E o Pasquini Que é o canhoto Passa a jogar um pouco Mais aberto Pelo lado do campo Então O que acontece Muda o posicionamento O time do Lanús Trazendo um lateral Pra ser zagueiro Vai ter espaço Aquela beirada no campo Agora tá propícia Do lado esquerdo Da defesa do Lanús Tá aberta Abertaça Pro time do Grêmio Ter um contra-ataque ali E ter a oportunidade De fazer o seu terceiro gol Eu vi o Jailson Pedir um pouco Mais de paciência Pra recuperação Do Bressan Ele pediu Pro Renato Esperar um pouquinho Pra não Substituí-lo Agora Parece que vai tentar Permanecer em campo Também o Bressan Vila Neleita aqui Bem pertinho Pode ser câmbra Mas pode ser Alguma lesão No músculo posterior Da coxa direita Foi ali que ele colocou a mão Mas pode ser só câmbra também Festa do torcedor tricolor O Grêmio está copando Na Argentina O tricampeonato É logo ali Não para Não para O torcedor do Grêmio Canta mais forte Do que a maioria Gente Que chegou até aqui Das mais diferentes maneiras De avião Em carros particulares Caravanas Com ônibus E ônibus Gente que Inclusive Viajou cinco dias Para a semifinal Em Guayaquil Para acompanhar o Grêmio Não seria diferente Aqui na Argentina Vem para o ataque O Lanús Guerrenho Muda o jogo Edilson Encurta na marcação Sandy espera na área Ramiro fecha o espaço Bola tocada Para o Pasquini Esse é Marconi Marcos volta Para marcar Impede o chute De média distância Jogada aberta Mais uma vez O Moreno Afunila Cabe até o chute Pressão Para cima dele Alejandro Silva Não toca na área O Grêmio Todo encolhido O Grêmio Esperando pelo contra-ataque O Lanús tem a bola O goleiro Andrada Joga mais uma vez Fora da grande área Dá opção por baixo Dá opção com o pé Abre o jogo Com o Velasquez O capitão da equipe Passa metade do campo Solta lá na ponta Está aí o Moreno Balançou Deu para o Sandy Jeromel Deu o combate Não achou Bola na infiltração E a pênalti Lá o Taro A costa é derrubado Pênalti para o Lanús E vem cartão Jailson Toma amarelo Carlos Eugênio Simon Bem marcada A penalidade máxima Henrique Cáceres Próximo da jogada Não teve a menor dúvida Com convicção Com determinação Apontou corretamente Para a marca da Cal E adverte Jogador Jailson Com cartão amarelo Sandy tem oito gols Na Libertadores É ele quem vem na batida O Fox Sports Mostra por outro ângulo Pênalti Cometido pelo Jailson Amarelo para ele O Simon também Estivesse apitando o jogo Daria pênalti Acerta o árbitro Fala o comentarista Fox Sports Temos 25 minutos 25 minutos e meio Do segundo tempo O Lanús precisa de pelo menos Três gols Para voltar para a decisão Para levar a decisão Para a prorrogação Cartão para o Cortes Por reclamação Grêmio não pode perder a cabeça Além do Jailson Pela penalidade Cortes também recebeu amarelo Growy Eu sou mais você Vai Milagrow Como em Guayaquil Como no primeiro jogo Da decisão Como você já fez Aqui mesmo na Argentina O grande goleiro brasileiro Aponta um canto Diz que o Sandy Vai bater No canto esquerdo Do goleiro Autorizado Vem Sandy Para o gol Gol E o Lanús Diminui o placar Aqui na Argentina Sandy Artilheiro Agora em Zona O lado da Libertadores Faz o nono Na competição Ele colocou o Growy No canto esquerdo E rolou No canto direito Para diminuir O placar No agregado Três para o Grêmio Um para o Lanús A vantagem do Grêmio Ainda é muito boa O torcedor do Lanús É que passa a cantar Mais forte Acreditando Numa reação Incrível Como vimos Nas quartas de final E na semifinal Contra São Lourenço e Riga É só não se abalar O time do Grêmio Tem uma vantagem sensacional Não pode se abalar Não pode modificar O jeito de jogar Força de marcação Uma jogada ou outra Entrar Saiu gol Normal Tem que manter o mesmo ritmo A mesma pegada Que não tem problema Não tem problema nenhum Agora se ficar abalado Aí muda completamente Cabeça no lugar E bola no chão Foi o que trouxe o Grêmio Até aqui na decisão Jeromel enfia Impedimento marcado Edmundo O que é que muda Com o gol do Lanús 3 a 1 no agregado O placar é do Grêmio O Lanús aumentou Seu poder ofensivo Com a entrada Do Marcelino Moreno Né E isso confundiu A defesa Agora tá mano a mano No sistema defensivo O Grêmio sofreu com isso E acabou cometendo A penalidade máxima Mas o jogo Ainda tá sob controle Porque no contra-ataque Vai ter sempre O jogador do Grêmio É Em superioridade numérica Vem o Lanús Com o alto na costa O Grêmio se fecha Marca da intermediária Pra trás Edilson tem que encurtar A distância Tá aí o Moreno Tenta jogar individual Ramiro E Edilson contra o Moreno Sai da tabela Edilson é quem corta Andrada Olha onde está O goleiro Andrada Ele definitivamente Virou um homem de linha O goleiro nem volta Pro gol O goleiro não volta Mais pro gol Alugou um grande círculo Do campo A bola espirrada Sobra com o Marcelo Groi Renato chamou o Cícero Cícero daqui a pouquinho É a substituição Do Renato Informa o Wagner E o Everton Cebolinha Não? Seria uma boa oportunidade Uma boa Porque ele é muito veloz Né? E ele sempre incendeia Quando entra Então seria uma oportunidade Pra que ele Incendiasse Pelo lado do campo 29 minutos Estamos chegando Há 29 minutos Falta pouco A pressa é toda Do Lanús Que ataca o Grêmio E se abre aqui atrás O Grêmio ainda não achou No segundo tempo Um contra-ataque Pra matar a decisão Você gremista Que sofre com a gente No Fox Sports Vamos nessa Falta pouco Daqui a pouco Entra Cícero No time do Grêmio No time do Grêmio Domina o Marconi No grande círculo do campo Ele abre a jogada Com o Velasquez Finalíssima A temporada inteira Um lugar da eternidade É tudo isso que joga O Lanús e o Grêmio Aqui na Argentina A costa domina Na meia Enfia Corta Tira Cortez Ela sobra com o Marconi Dominou Bateu de longe Bateu pra fora Aplaude o torcedor Do Granato O torcedor do Lanús Que volta a acreditar Barbius vai embora Confere Wagner Sai Barrio E entra Cícero No grande E aí Posição por posição Ele fecha o meio Vai espetar o Cícero De novo no ataque Como é que é? Olha o Cícero É um jogador versátil Um jogador que chega Bem a área É Eles aumentaram o poder Ofensivo Da equipe do Lanús Ele vai fechar um pouquinho O meio campo Vai deixar só o Luan Mais a frente Com o Fernandinho Pelo lado Pra puxar o contra-ataque O Cícero chega E tem bom passe Tem presença de área Eu acho uma boa Uma boa troca A entrada dele A saída do Barros O time do Grêmio Não tinha nesse momento Um bom posicionamento Dois jogadores Não marcavam E não marcam ninguém Um já saiu Que é o Barros O outro é o Luan O Luan fica mais Com a criatividade Com a competência Que ele tem Pra jogadas de velocidade Pra puxar o contra-ataque Com o Cícero Essa jogada de velocidade Pode acontecer Exatamente pelo bom passe Que ele tem 30 minutos Meia hora de jogo Pelo menos Mais 15 De tempo regulamentar Mais os acréscimos O Grêmio pode Abaixo só na bola Escanteio para o Lanús Escanteio pro time argentino Guerreiro vai pra grande área O escanteio é curto Todo mundo esperava Pela bola cruzada Domina Moreno Agora sim Cruzou Segunda trave Guerreiro chegou atrasado É tiro de meta pro Grêmio Saiu E a bola é do Grêmio A cada volta Do ponteiro do relógio Desse tic tac Que enche a gente De expectativa Vamos até o final Com o Grêmio Mais atacante Quem vem? Daqui a pouco Matias Rojas Ponto esquerda Entrando agora Na equipe do Lanús Saindo o camisa 16 Alejandro Silva Que também é jogador rápido De lado Portanto Matias Rojas Atacante Atacante por atacante Mexe o técnico Jorge Almiron Daqui a pouquinho Central Fox Com toda a repercussão Da finalíssima Da Libertadores 2017 Entrevistas Tudo aqui direto Da Argentina Equipe completa Fox Sports Pra você Guerreiro recua Pro goleiro Almiron Renato agitado Aqui na parte De baixo Do seu vídeo Gesticulando bastante Com a equipe Vem com a bala Dominado Gomes Toca no bico Da grande área Bressan Vai na caça Do Sandy Láutaro Acosta Vai se afastando Do Cortez Acosta Passou contra dois Sandy de calcanhar É do Michel É do Michel A bola Não é devolve Pro camisa cinco Que se desfaz Dá o lançamento Cícero O goleiro estava Fora do gol Cícero tentou Pegar de primeira Tentou Encobrir O goleiro Andrada Agradece o Cícero O chute Não foi legal Não foi feliz Com a entrada do Focas O Acosta veio jogar Como ponta direita Aperto pelo lado direito E deixa do outro lado O Moreno O Focas vai trabalhar Um pouco mais centralizado Sai jogando o Andrada Sai jogando o Andrada 33 minutos Segundo tempo Marconi domina O Grêmio inteirinho Atrás Fez dois a zero No primeiro tempo Bressan Atira Gomes Pelo meio Toca a bola de pé em pé O Lanús Marconi mais uma vez Guerreiro Láutaro Acosta Vai se afastando O Fernandinho Cortes agora Para o combate Fechado O Grêmio Força o Lanús A tocar Tocar Tenta achar espaço O time argentino Velasquez Aparece para o jogo Rojas Bola por dentro Moreno Cavou Tira Fernandinho Com a perna Canhota Despacha 34 minutos Láutaro Acosta Contra o Fernandinho Acosta é rápido Passou também Pelo Cícero Grande Cortes Abriu o compasso Tirou Bola cruzada do Gomes Sandy Briga com o Michel A bola é do Grêmio A bola é do Grêmio Domina Cícero Cícero contra três jogadores Jogada individual Melhor para o Cícero Está sozinho ainda Se não soltar perde Marconi já roubou Já roubou o Marconi Tenso Tenso demais Como manda Uma final digna De libertadores O estádio Embudecido De um lado e de outro Ninguém mais grita Nem o torcedor do Manus Nem tampouco do Grêmio Láutaro Acosta Na lateral da grande área Vai tentar a linha de fundo Jogada individual Dá um bico na bola Bressan Sede escanteio Atenção Saiu o resultado Eles jogaram Vocês votaram E hoje todos vamos Parabenizar Luan do Grêmio Que foi escolhido O melhor jogador Da Comebol Libertadores Bridgestone 2017 Cotação pela internet Vem bola cruzada Primeira trave Está viva Sandy Tentou Moreno Caiu No Marcelo Groi Veio no colo do goleiro brasileiro Dez minutinhos Dez minutos Para acabar o tempo Regulamentar O Lanús Precisa de dois gols O resultado é do Grêmio Com o Bressan O Bressan O Bressan caído Olha como sangra o joelho do Guerreiro Que ainda Vai te pagar geral Com o Bressan caído Imaginando que o Bressan Esteja ganhando tempo Será que dá para o zagueiro do Grêmio O Bressan Vai sair mancando Até que chegou o momento Que não aguenta mais Ele fez boa partida Diga-se de passagem Enquanto teve boas condições físicas Fez um bom jogo O Bressan Com a camisa do Grêmio Rafael Thierry Vem aí, Edmundo É, mas um jovem Jogador Que o Renato Gaúcho Dá a missão De parar Esse bom ataque Da equipe do Lanús O Bressan Foi muito bem no jogo Jogou de forma firme Segura Mas Há uma Uma carga emocional Muito grande Num jogo de final Então a musculatura Tem uma tendência A não suportar Os 90 minutos Ramiro e Marconi Se estranham No meio campo Fechou o tempo Ramiro toma amarelo A chapa esquenta Para o árbitro Henrique Cáceres Que saca O cartão vermelho Do bolso Expulsa o Ramiro O Ramiro já reclamava demais Ao tomar o amarelo Carlos Simon O Grêmio passa a jogar Com um a menos Trinta e sete Do segundo tempo O Ramiro está expulso O Ramiro foi cobrar Uma atitude Antidesportiva Da equipe do Lanús Deveria ter praticado Fair play E não fizeram E aí quando tocou A bola para o lado O Ramiro já chegou As ganhas no meio campo Acertando o adversário Houve aquele confronto Entre os dois Ele advertiu o Ramiro Com o cartão amarelo Ele continuou Falando algumas coisas Para o árbitro E aí consequentemente Ele levou o cartão vermelho Terá de ser mais uma vez Na camisa pesada Do Grêmio Que está a um passo De conquistar o tricampeonato Da América Na semana inclusive Em que O Grêmio comemorou O milagre dos aflitos O Grêmio volta A jogar com um atleta A menos Tem que se segurar Com uma boa margem No placar Três a um agregado O placar é do Grêmio Recua o Cícero Para fazer a marcação No meio campo E isola só o Luan Na frente Joga com duas linhas E quatro E bota o Luan Um pouquinho mais Para frente É o lógico Que faz o treinador Nesse momento A leitura labial Fala por si Saiu na bronca O Ramiro Expulso Camisa 17 Do Grêmio Jairson vai para a marcação Em cima do Moreno Entrou para incendiar O segundo tempo Bola cruzada do Moreno Fernandinho Está com ela Carrega Fernandinho Está sozinho O Luan pediu Lá no alto No centro O Fernandinho Tentou a jogada individual Perdeu E as mudanças A saída do Ramiro E do Arthur Faz com que o Grêmio Perca O seu fator principal Que foi no primeiro tempo A mobilidade A transição De um campo para o outro Mesmo quando tem a bola Com Cícero O Michel O Jairson faz um pouquinho menor Mas com Cícero e Michel Tem uma certa dificuldade Lá nos cresce Mas falta pouco tempo Para terminar Acho que o Grêmio Vai suportar bem Vamos com o Grêmio Até o final Gomes Vai cruzar Fora da imagem Guerrenho Está na meia Enfiou mal E a bola é do Grêmio Qualquer posse de bola Para ser comemorada No finalzinho do jogo O Growy vai para o chão E o árbitro pede Para imediatamente Ele se levantar Simão O Growy Usa da premissa Que o jogo Tem que ser paralisado Com ele No chão Sim Ele está com a regra Embaixo do braço É o único jogador Que pode ser atendido Dentro do campo de jogo É o goleiro E agora o Marcelo Growy 40 minutos já de jogo Dá uma ganhada de tempo É o Renato Não gostou nada Nada disso Porque Está reclamando ali Porque Vai ter acréscimo O Grêmio Com a menos Ramiro expulso Tinha que ser Com sofrimento Com tamanha emoção Na decisão Da Libertadores Parecia tudo Tão tranquilo No intervalo Quando o Grêmio Vencia no agregado Por 3 a 0 Já está de pé O Growy O árbitro Apontou Para o cronômetro Ao dizer Para o Growy Eu vou acrescer Tudo Mais atacante Daqui a pouco O mestre de novo Lanús fala O André Cavalcante Growy vai fazer O levantamento Michel vai brigar Com o Guerrenho Lá no alto A bola fica Espetada Para o Cícero Ele tenta o toque Para o Fernandinho Ajeita com o peito O Gomes Saipa Ele esquerdo Lanús Esse é Pasquini Já passou a metade Do campo Fecha o espaço Jailson Jogadores do Grêmio Tem que tirar Da última gota De suor Tem que tirar De repente De onde parece Não ter mais No último suspiro No último fôlego Para ficar com O tricampeonato Da América Láutaro Acosta Por dentro O Grêmio Corre atrás Da bola Quem tem a posse É o Lanús A tônica Do segundo tempo Velasquez Solta a bola Para o Moreno Edilson Recolhe os braços Para evitar a falta Moreno Vai tentar A jogada individual Está no bico Da grande área Toca atrás Aí o cruzamento Do Velasquez A meia altura Toca de cabeça Jeromel Para a linha de fundo É escanteio Para o Lanús É agora a alteração? Agora a alteração Saindo o camisa 3 Max Velasquez Lateral esquerdo Para a entrada Do camisa 17 Hermann Dennis Atacante Costuma jogar Mais centralizado No setor ofício Olha Ninguém mais guarda Posição no Lanús Valmiron Enche o time De atacantes O Grêmio Joga com um a menos E está se sustentando Bola cruzada Na primeira trave De cabeça Faça a defesa Marconi Domina no peito Com a canhota Bate Bate para fora É tiro de meta Para o Grêmio 42 43 minutos Segundo tempo O torcedor Ainda não comemora Ciente do tamanho Do Lanús Ao longo da campanha Da Libertadores Ao eliminar de virada São Lourenço E River Plate Torcedor do Grêmio Ainda tímido Ainda assim Faz barulho Na arquibancada Tiro de meta Para o Grêmio Eu imagino A aflição Dos torcedores Do Brasil Na Arena do Grêmio Na Avenida Guetti Em Porto Alegre Todo mundo esperando Pelo apito final Daqui duas semanas Tem Mundial de Clubes O torcedor Quer Abu Dhabi Quer tentar O bicampeonato Do outro lado do mundo Falta para o Grêmio O jogo parado O relógio vai passando E tudo isso é para o Grêmio O Grêmio vai pintando De azul, preto e branco A bandeira do Brasil E faz de Porto Alegre A capital da América Está chegando a sua hora Torcedor gremista Estrega as mãos Falta pouco Toda energia positiva Para o time Que sofre no campo Com um a menos Guerreiro Ganha do Luan Bola do Martínez Aperta Morde para cima dele O Michel Fica com ela O Manus Luan também ajuda Bola para o Moreno Jogada para o Guerreiro Ele não domina Ele escapa O Andrada Vem recuperar Vem consertar Vejam só Ele é um jogador de linha Durante todo o segundo tempo Ele jogou da intermediária Para frente No grande círculo do campo A costa perdeu O gol está aberto Fernandinho vai puxar O contra-ataque Capricha Que a gente mata A decisão Fernandinho acelera Assim ele fez O primeiro gol do jogo Balançou o corpo Do outro lado Luan dominou Vai para matar Ele é para matar Luan batou de cavadinha De novo Para fora Eu vi ela Dentro do gol Ela passa Isso aqui Vai embora Era o gol Para decretar O tricampeonato Perdeu Luan Contra-ataque gigante Do Grêmio 45 minutos Lautara Costa Evita a saída Mais 5 minutos Mais 5 minutos A costa Cruza na área Tira Tierre Luan tenta dominar A bola escapa Marconi Fica com ela Mais 5 minutos Para acabar na Argentina Aí o Martínez Ameaçou Bater no gol Chuta em cima do Tierre A bola é do Grêmio A bola é do Grêmio Fernandinho balança o corpo Manda lá para frente A defesa do Grêmio Luan não domina Fica com ela O Guerreiro Poucos Poucos minutos Poucos minutos Gomes Enfia na área Corta Cícero Domina Fernandinho Está na linha de fundo Está apertado Vai ter que girar Contra o Guerreiro É tiro direto Para o Grêmio O continente Está aos pés do tricolor Paraguaios Chilenos Bolivianos Argentinos Colombianos Equatorianos Venezuelanos Todos te aplaudem Grêmio O Mundial É logo ali Tricampeão O Grêmio Está se juntando A Santos E São Paulo Como o maior campeão Brasileiro da América É campeão Hoje o Grêmio É futebol do Brasil Único Penta campeão Do mundo Grêmio Linha de frente Arte do esporte Mais popular Do planeta Abudab O Imortal Está chegando Alô torcedor Tricolor Já imagina A festa Na Avenida Goet Na Arena Do Grêmio Desce o chope Traz a carne Dos pampas Porque a América É toda do Grêmio Bola esticada Para o ataque Não acha Jailson Ainda briga Por ela Para impedir A saída de bola Com o Pasquini Vai acabar 46 e meio Mais 3 minutinhos E meio a mais Colírio Para os olhos Carinho no coração O Grêmio É campeão Arte do futebol Do Brasil Tô contigo E não abro Torcedor Vamos até o final Com o Grêmio Tem que tirar Essa bola Michel Subiu de cabeça Afastou Subiu Michel E afastou A sobra do Marconi Jailson vai fechar Para cima da marcação Bola na boca Do gol Grou E fica com ela Gigante Monstro goleiro Do Grêmio Milani Diga Anote aí Torcedor gremista O voo Aqui da Argentina Sai às 13 e meia Da manhã 4 e meia Horário de Brasília Com chegada prevista Para 6 horas da manhã Terminal 2 Do aeroporto internacional Salgado Filho Imagina a festa Vilani A capital da América É Porto Alegre A capital da América É tricolor O Grêmio O Grêmio está pintando O continente De preto, azul e branco De Punta Gaginas Na Colômbia As ilhas Diego Ramírez Do Chile Do extremo norte Ao extremo sul Do continente O Grêmio Pintou o continente Que abraço Que abraço Do Léo Moura Que abraço Do Renato Gigante Renato Você alcançou O céu O primeiro brasileiro Campeão Da América E campeão Como jogador Ele é bi Pelo Grêmio Da Libertadores Só o Grêmio Tem Renato Cadê a estátua Do homem Podem esculpir A estátua Do Renato O Grêmio É campeão Da América Cortes domina Toca por dentro Cícero Um golzinho Para ficar redondo Falta nele No grande círculo O jogo parado 47, 48 minutos Mais dois minutinhos Para a bola rolar O Grêmio Pode até tomar Mais um gol O Lanús Precisa de mais dois Está na cara Do torcedor Do Lanús Que não dá mais O Grêmio É campeão O tricolor Faz o chão tremer Na Argentina Até rebota O tricolor Em Lanús Ei Grêmio A gente ri a tolo Aqui da cabine Do Fox Sports Na Argentina A gente se orgulha De novo Do futebol brasileiro Há quatro anos A gente não beijava A América Isso é sua culpa Isso é seu mérito O Grêmio Torcedor do Lanús Sabe que não dá mais A garotinha Se entrega no colo No abraço quente Do papai A torcida gremista A torcida brasileira É quem faz a festa Fernandinho tenta O chapéu A bola sobra Na defesa Aperta Fernandinho Aperta que dá Luan Ajuda na marcação A bola ainda É do Lanús 48 minutos Quase 49 Última volta Do ponteiro Do relógio Num Brasil No Brasil de tanta mentira O Grêmio É pura verdade O tricolor Quebra o muro E é campeão Sobe Jeromel A bola tá viva Thierry Garoto bom Estrofasta Jailson fica com a bola Dominada Três jogadores Contra ele Sai jogando mal Jailson Marconi domina Última bola do jogo Toca mal Marconi A cabeça do Lanús Pensa A perna não Obedece mais A bola é do Grêmio O título é do Grêmio Campeão Tricampeão Da Libertadores Com a arte do futebol Do Luan O melhor jogador Da América Saiu o resultado Muito obrigado A todos vocês Que votaram Com a hashtag Jogo da velha MVP Bridgestone Luan Luan é o melhor Jogador da Libertadores Em votação Da internet Tá aí ele Com um golaço De gênio Limpando todo O sistema defensivo Com o Fernandinho Abrindo o placar O Grêmio vence No Brasil E na Argentina Pra não colocar dúvida 3 a 1 no agregado Vai terminar Eu tô com o Grêmio No toque de bola Domina Toca Não tá mais comigo Tá na roda O Lanús Acabou O Grêmio é campeão Da América E campeão Da Libertadores O maior campeão Do nosso país Está de volta 83 95 2017 O maior campeão Da Copa do Brasil O maior campeão Da Libertadores Colpeiro O Grêmio Copa Na Argentina E é campeão Da Libertadores O maior Festa tricolor Em todo o Brasil O continente Pintado De azul Preto e branco O abraço choroso Do Growe Bomba garoto Filho do Grêmio Da experiência Do homem Bomba Do Edilson Geromel De Deleon A Dilson E agora De Xeromito Mais um cartão Levanta a taça De Thierry Bressan Garoto Que já não conta Do recado Na ausência Do Kahneman Do cortês Campeão Da clapa Sul-Americana Que agora Repelado pelo Grêmio Também é campeão Da América Campeão Da Libertadores Do Jailson De Caçapava Do Sul Do Rio Grande Pra base do Grêmio Pros profissionais E pro mundo Ao lado Do companheiro Arthur Também feito No Grêmio Do Luão Grande destaque Traque Ramiro Barbos Perdão Diz que time é esse Festa brasileira Na Argentina Copamos Na Argentina O continente É do Grêmio A festa é brasileira A festa é imortal Pra invadir a madrugada Na capital Buenos Aires Pra invadir a madrugada Em Porto Alegre Em todo o Brasil Wagner Martins André Cavalcante O Grêmio É tricampeão Da Libertadores Rapaziada Por outro lado Os jogadores do Grêmio Fazem a festa Uma grande decisão De Libertadores Um placar agregado 3x1 Para o Grêmio Pra não deixar dúvida O Grêmio Vence o Lanús No Brasil E na Argentina Daqui a pouquinho A festa da taça A tão desejada A vibração Do Marcelo Growy Há 10 anos Profissional do Grêmio Thierry Bressan Luan Jailson Arthur Quanta molecada De uma mescla Numa simbiose Numa troca Partida Pela Comebol Libertadores Bridgestone Bem entregue O prêmio Ele fez diferença No primeiro prêmio Jogou prudentemente O jogador Que desafou o jogador De velocidade Para mim merecido Ele ditava o ritmo Do meio campo Não só na marcação Mas também Quando tinha roubada De bola E a saída Com velocidade Era dos pés dele Que saiam as melhores jogadas Esse cara aqui É o melhor jogador Do campeonato Merecido também Pena que ele não conseguiu Ficar com a chuteira de ouro Com o prêmio maior De artilheiro Porque o Sandy Marcou de pênalti E chegou ao nono gol Mas esses três Que estão aí Foram um monstro Faltava o Marcelo Growy Melhor goleiro Da Libertadores Muito bem Os três premiados Pedro Jeromel Luan E Arthur O prato comemorativo Tão importante Tão conhecido também Dos clubes brasileiros Campeões da Libertadores O prato é do Grêmio Segue a premiação Segue a premiação Agora para o Lanús Palmas para o Lanús O Christian manda beijo Amo vocês Para toda a família Imagino O Grêmio agradece a Deus Cada um agradece Do seu jeito Torcedor gremista Não arreda o pé Da arquibancada Aqui do estádio La Fortaleza Não é diferente Na Arena do Grêmio É espetacular A presença do público Na Arena do Grêmio Ingressos esgotados Com muita antecedência A imagem Fox Sports Fala por si O Léo Moura Léo Moura voltou Resgatado pelo Grêmio Aliás Aula né Léo Moura Edilson Cortes Jogadores Fernandinho Até esquecidos Bárrios Bárrios Encostados O Grêmio faz isso Há décadas Resgata essa turma Que tem qualidade Que volta Para o futebol Da maneira Mais elogiosa Honrosa possível Com o título Da Libertadores Até o Jael Que foi importante No primeiro gol A bola escorada Exatamente Perfeito Aliás Como funcionou O Renato No jogo de ida Bola escorada pelo Jael E gol do Cícero Olha quem vai subir ali Daqui a pouco Vinani Capitão da Copa do Brasil Do título da Copa do Brasil O Michael Opa que legal Passou por uma cirurgia De tendão de Aquiles E tá treinando já Treinou com bola No início dessa semana E pode ser que Que seja reforço Para o Renato Para o Mundial né Vai subir a taça Você ligado no Fox Sports Jeromel Jeromel vem aí Aos 32 anos Ele que andava na Europa Perambulando em equipes Pequenas e médias Portugal Espanha Alemanha Volta pro Brasil Pra ser mito De Jeromel pra Jeromito Campeão da América Dizem que nunca imaginou Nunca sonhou Com um título De Libertadores Porque tava lá Na Europa Esquecido Aqui no Brasil Ninguém sabia Quem era Pedro Jeromel E o Grêmio foi lá E apostou nele Estreia do Pedro Jeromel Com a camisa do Grêmio No jogo do campeonato gaúcho Ele fez um gol contra Meses depois Virou o Jeromito Mérito também Da direção Toda comandada Pelo Romildo Bousan Presidente do Grêmio Que sabe das coisas Acertou as finanças Acertou um time de futebol E trouxe o Grêmio Pra abraçar Primeiro a Copa do Brasil No final do ano passado E agora A Libertadores Mundial Vem aí Daqui duas semanas Nós vamos acabar Com o planeta O torcedor do Grêmio Esfrega as mãos Mete bronca Quebra o muro Tricolor Linha de frente Do futebol do Brasil Os jogadores Já vão aquecendo O grito de É campeão Luan abraçado A taça Grande jogador Da Comebol Libertadores Bridgestone Todos devidamente medalhados Todos devidamente premiados A tão requisitada A esquerda Jeromel vai se posicionando Esperando pelo abraço Pelo beijo Todo carinhoso Na tão esperada Taça da Libertadores São Paulo Santos E o Grêmio São três equipes Com três títulos E ninguém mais Tem Libertadores Do que as três equipes O Grêmio se junta Ao seleto grupo Já o maior campeão Da Copa do Brasil Agora também De quebra O maior campeão Da Libertadores O torcedor registra Alejandro Domingues Entrega Pro mito Jeromel vai levantar A taça O Grêmio é campeão Da Libertadores Uma imagem Pra eternidade Parabéns Torcedor tricolor O Grêmio abraça América O Grêmio pinta América de azul Preto e branco Campeão Da Libertadores De 2017 Nós vamos acabar Com o planeta O Grêmio é campeão Chuma de papel picado Mais uma vez Com muitos fogos O drone do Fox Sports Mostra de novo Toda a festa Que agora é tricolor Na Argentina Se o Grêmio Copou Ganhando O título Fora de casa No bicampeonato Um deles Agora a dose é dupla Jeromel levanta de novo A taça Certamente terá um encontro Dos torcedores Em um dos cantos Da arquibancada A ministério da Fortaleza Toma a taça da Libertadores Uma, duas, três Plaquinhas Na taça da Libertadores Para o Grêmio 14 jogos E apenas duas derrotas 10 vitórias 10 vitórias Em 14 jogos E a campanha do Grêmio Campeão da Libertadores Libertadores Linda a festa Para fechar da melhor maneira possível Muito obrigado A cada um de vocês Vocês todos Que estiveram com a gente Desde fevereiro Passando jogo a jogo A Libertadores Termina aqui A cobertura do Fox Sports Não daqui a pouquinho Invadimos o Centro Fox Com muita repercussão Entrevista Invadindo a madrugada Alô torcedor do Grêmio Aí no Brasil Para você de Porto Alegre A mais nova capital da América Para você torcedor tricolor Em qualquer canto Do nosso país O Luan está com spray Para pintar o cabelo Da rapaziada Ele já pintou o DL de azul E sobrou até para o Renato Cabelo azul para o Renato também Vale tudo O professor não escapa da festa Que espetáculo, Pascual Vamos para a volta olímpica O torcedor merece ver De pertinho, de pertinho Com o Maicon Com o Léo Moura A tão desejada Ela está de volta Ao nosso país O único pentacampeão Mundial Dignamente Bem representado Pelo Grêmio Na decisão de hoje Pascual Muito bem representada Não só a conquista Da Libertadores da América Mas o futebol brasileiro Também muito bem representado Pelo time do Grêmio Time do Grêmio Que soube fazer No primeiro tempo O que era preciso Os gols Jogando o futebol brilhante Na etapa complementar Fez Para o gasto Como disse o Renato Na última entrevista Vai chegar o momento De jogar com o regulamento Embaixo do braço E o Grêmio botou o regulamento Embaixo do braço Dois gols feitos fora de casa Já tinha vencido em casa Por um a zero E acabou consolidando A conquista Da Libertadores da América Parabéns para o Grêmio Parabéns Um time que Organizado dentro do campo Tem mostras De que Não só o talento Ganha partidas O talento Ajuda em muito A organização É fundamental Porque a bola Quando cai no talento Num time que tem organização Sai esse golaço Que o Luan Fez no primeiro tempo Quando o talento Pode ter a bola Sai no golaço Feito pelo Fernandinho Porque o time Estava agrupado E no contra-ataque Soube fazer O segundo gol Enfim Parabéns a todos eles A todos que Ganham com méritos A Libertadores da América Mas especialmente Para alguns jogadores Que para mim São acima da média Como esse moleque Arthur Volante do time do Grêmio Se tem mais alguém Vendo o Arthur jogar Para jogar Qualquer time europeu Ele joga de terno Escolhe um time na Europa Ele joga de terno Porque ele joga demais Luan Outro jogador Que se for para a Europa Vai também Dar aula de futebol Como deu aula de futebol Para o time do Grêmio Nessa decisão Da Libertadores da América E tem que comemorar Será que aquela frase Vai ecoar agora Nós vamos acabar Com o planeta Olha Pascoal Faltam dois jogos Começou com uma frase Começou com Uma loucura Desses tantos malucos Torcedores apaixonados Do Grêmio E está ganhando força Cícero Corpo Diga Cícero Opa Aqui com o Cícero Jogador fundamental No jogo em Porto Alegre Mas agora coroado com o título Como é que foi esse seu ano Maluco Terminando muito bem Nessa Realmente um ano maluco De muita superação É... Por problemas De família Mas eu sempre Minha mãe sempre falou Que na dor É para permanecer firme Na humilhação Ter paciência E essa paciência Eu tive Para buscar um grande título Hoje Para entrar na história Do Grêmio Fazendo um gol na final Isso daí não tem preço E agradecer o carinho De todos aqui E eu também queria Dedicar É... Esse título Lógico Meus torcedores É... Meu pai Meus irmãos É... Meus filhos Mais a... Duas pessoas